Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Ela já está pronta há alguns anos. Novinha, porém nunca utilizada. E sabe de onde que eu estou falando? Essa aqui é uma das pontes, ou das duas pontes, que faz parte da duplicação da BR-381 no lote 3, no município de Antônio Dias. Olha que estrutura top, estrutura moderna desta ponte para ser utilizada na duplicação. Duas pontes, uma no sentido ao Vale do Aço e a outra no sentido de Belo Horizonte. Retornamos aqui nesse local. Aqui é o município de Antônio Dias, Minas Gerais. O local que nós estamos aqui é o quilômetro 287. Veja para vocês terem uma ideia aí da estrutura da ponte. E na parte de cima já vemos aí que não tem como nenhum veículo passar. Essa parte de cima é a parte aí que precisa ser detonada. E ano passado aí, informações não oficiais, que cada detonação aí custaria, em média, 300 mil reais. Seriam cinco detonações, né? Ou seja, um total de um milhão e meio aí para detonar essa parte aí para o encaixe da BR-381. Vou levantar bem devagar. Vocês vão sintonizar aqui o local que nós estamos. município de Antônio Dias. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. Está nascendo até mato. Olha que situação. Faltando apenas o encaixe aí, ó. Se levantarmos mais aqui, vocês já vão reconhecer onde que é esse trecho. Falamos muito aí da duplicação da BR-381. Aí a ponte está pronta. Todas as duas aí, ó. Do lado direito, é para quem for no sentido aí ao Vale do Aço, né? Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Valadag. E essa aqui à esquerda, é essa aqui, ó. Sentido aí a Belo Horizonte, João Molevade e Ediceto. Segundo estudos, esse local aqui são rochas, né? E precisam ser detonadas aí. Para a liberação. Esse ano aí, o novo ministro da Infraestrutura prometeu aí 5 quilômetros apenas. De melhoria aí nessa duplicação da BR-381. O que é 5 quilômetros? Nada, né? Nada. Problema maior dessa duplicação, que é no trecho aí de Antônio Dias. Duplicação vai sair aqui, ó. O objetivo dela é eliminar curvas. As curvas aí que causam vários acidentes, inúmeros acidentes, né? E pela duplicação, acidentes frontais aí serão bastante evitados. Olha que situação. Bem de perto, mostrando para vocês. Vai ser eliminada ali, ó. Um pouco de curva, né? Aqui embaixo que tem uma outra curva. Isso aqui é a fazenda do Porto. Vocês já se localizaram, né? Olha o rio Piracicaba aí. Esta curva aqui, ó, complicada. Essa ponte aí que nós vamos mostrar para vocês a situação dela. Hoje, praticamente, faz um mês que nós tivemos aqui. Mostramos a situação da ponte da Oncinha. A cabeceira dela como estava sendo colapsada. Muita erosão devido às chuvas. E a situação hoje aqui é um pouco pior. Vocês vão reparar aí, comparando com o vídeo anterior, como é que está a situação dela. Bem pior. E aqui estão as duas pontes de onde eu comecei o vídeo. E lá ao fundo, vocês já começam a ver aí os túneis. Olha que imagem bonita aqui, espetacular deste local. O encaixe será perfeito ali nos túneis. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, dá uma pausa aí. Inscreva-se em nosso canal, comente sobre os vídeos aí da BR-381. Um grande abraço aí a você, novo inscrito. Seja aí, faz seu comentário. Agradeço aí ao inscrito, né? O Lelei Neves, de Coronel Fabriciana aí. Fez uma correção no vídeo aí da demolição do viaduto Pastor Pimentel. Vamos até ali e mostrar para vocês como que está hoje a ponte da Oncinha. Chegar por esse ângulo aqui, ó. Esta curva dessa ponte será eliminada, como vocês viram aí. Vou deixar bem aqui no centro, essa ponte aqui. Não passam duas carretas ao mesmo tempo. Uma no sentido aí do Vale do Aço e a outra no sentido Belo Horizonte. Motivo. A ponte é estreita. Vários galhos aí estão ainda agarrados aqui na estrutura da ponte, devido às fortes chuvas que ocorreram aqui no município de Antônio Dias. Pessoal, não tem mais barreiras New Jersey. Isso aqui, ó. No vídeo anterior, nós mostramos aí que tinha algumas barreiras. Estava iniciando aí este colapso. Percebemos aí que tem aumentado. O exército que está próximo aqui na barreira do porto, jogaram aí um pouco de, dizer, lascas de pedras, né? As carretas passando aí. Lascas de pedras aqui para diminuir a velocidade e a força aí das águas de chuva. Aumentou. Vou ficar próximo aqui para vocês verem aí onde que as carretas estão passando. Embaixo, isso aqui está oco, né? Oco. Situação complicada. Lascas de pedras aí. Isso aqui é um paliativo. Os veículos passam bem próximo, em velocidade. Então, nem imagina o perigo, né? Que corre. Se chover, isso aqui vai continuar descendo. Atualização para vocês aí, ó. Só tem essas barreiras New Jazz. Algumas barreiras foram movimentadas aí, porque as carretas passam bem próximo. Situação do outro lado. Complicadíssimo, né, pessoal? Esta aqui é a ponte da Oncinha. Fica aqui no município de Antônio Dias. Bem na divisa aí do município de Jaguaraçu. Aqui ao lado, como eu já disse, é a Fazenda do Porto. Onde está aí o batalhão rodoviário de Araguari. Vamos passar para o outro lado? Imagem bonita, hein, pessoal? Hoje, no sábado, parte da manhã. Olha aí como é que está o fluxo na BR-381. E ao fundo aí, vemos a ponte. Nós iniciamos o vídeo aí, ó. Totalmente pronta. Porém, ainda não pode ser utilizada. Desse lado aqui, existe ainda parte do guarda-corpo. Parte. Pessoal, isso aí já tem nove minutos de vídeo, desde quando nós começamos. Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês aí. Que essas imagens aí dessa ponte, que as autoridades tomem providências, ou liberam aquela parte de cima, que vai ser eliminada essa curva aí, ó. Vai ser muito bom. Para que o fluxo, né, melhore aí na BR-381. Uma plaquinha aqui, ó. Velocidade 20. Mas muitas vezes não dá para fazer essa velocidade. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.